Música Menina estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui a embora sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Menina estás à janela Os olhos me querem olhos os corações Os olhos me querem os teus Em todas as ocasiões Menina estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui a embora sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Menina estás à janela E eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria em Eromã Santa escutando aos pés da Virgem Maria em Eromã Menina estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui a embora sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Menina estás à janela Menina estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui a embora sem levar Não me vou daqui a embora sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda tua sem levar Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Mãe prenda dela com o teu cabelo à lua Obrigado.